Fala galera do canal, aqui é Kifara 3Games, é a seguinte galera, trazendo um vídeo para vocês mostrando que chegou, recentemente foi adicionado aí o xCloud aí, jogos que você pode jogar via streams aqui no Xbox, quando Xbox One, Xbox Series S e X, isso é muito bom para você que quer testar um jogo e tem o Xbox Series S e tem pouco HD, você quer jogar um jogo, o jogo é muito grande, vai ocupar o HD todo, e você tem o Xbox One Fat também, o primeiro online, você quer jogar jogos atuais e não tem condições de comprar novos consoles, jogou o xCloud nos consoles galera, lembrando que está em fase beta ainda, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui agora, aqui no Xbox, serve para Xbox Series, Xbox One, certo? Eu estou jogando Xbox Series X, beleza? Mas a referência é a mesma coisa para qualquer console, Xbox One e Xbox Series, tá? 360 não está listado a essas coisas. Vamos aqui galera, você tem que entrar no Gamepad, você tem que ser assinante Gamepad Ultimate, você vem aqui, mostrar todos os jogos, fazer ver os jogos que você querer, ok? E está aqui o catálogo galera, lembrando para você saber se o jogo está funcionando via nuvem, né? Do lado do nome dele tem um íconezinho de uma nuvem, tá? Vou mostrar, vou mostrar essa ativa para vocês aí, tá vendo? Do lado do nome dele tem um... No... O nome do jogo tem uma nuvem mostrando que ele funciona, ele funciona via stream, ok? Como exemplo, você pode clicar aqui, você pode instalar ele, ou você pode dizer que está em via nuvem, via stream, tá vendo? Ok, joga este jogo agora com jogos em nuvens, ou instale para ter melhor experiência, entendeu? Como você pode ver, tem bastante conteúdo de jogos aqui, ó, em nuvens, ok? Bastante jogos em nuvem, acho que o Battlefish também está, não está mostrando para mim aqui porque eu estou com ele instalado, tá? Alguns jogos não estão, né? Em via nuvem, tem jogos clássicos aqui também, no Gamepad aqui, ó. Tem um Conan, está em nuvem também, tá vendo? Quase referência de jogos aí, o Crysis não está ainda, talvez venha mais para frente, não sei. Dead Space está, o Dead Space 1 está, ó, via nuvem. Dead Space 2 não está ainda. Dead Space 3 não está também. O Dust 5 está, o Dust 4 não está. O Dust 5 está funcionando, via nuvem, tá vendo? Bastante conteúdo aqui, ó. O Doom está, o Doom, com certeza todos os Doom estão, eu tenho instalado aqui, não vai aparecer, né? O Doom Eternal também está em nuvem, eu desinstalei ele, né? Dragon Age também está em nuvem, tá vendo? Jogos da EA, alguns jogos, tá? O Geas of Force está todos. Pô, você pode ter jogado um jogo grande, pesado, e você tem Xbox Series S aí, né? Tem Xbox Series S, né? Que tem um HD muito pequeno, com uma mão na roda, mano. Isso é uma evolução muito grande. Tipo, jogos do Next Gen, né? Jogos da nova geração, que seria Xbox Series X ou S. Não funcionar mais no Xbox One, você pode ter, tipo, executar em nuvem. Tipo, um exemplo, Forza 5, só existe para Xbox Series, um exemplo. Aí você vai executar ele, entendeu? Você que joga no Xbox One, fetch. Só vai ter, se você tem internet boa. Acho que em torno de 200, 100 e poucos megas, acho que roda de boa. O GTA San, é Andres, aqui, ó. Só para você poder executar. Great Fault, velho. Relefinite é grande pra caramba, pra baixar, você pode executar direto via nuvem. O Rele Master Chief Colet, que é 132 GB, lá em cima está mostrando o tamanho dele. Você pode ver que está direto em nuvem, entendeu? Vários jogos, muito grande o tamanho, você pode ver que está em nuvem em alguns, né? Só para você ver o ícone da nuvem do lado do nome. Beleza, mas vamos testar aqui agora. Lembrando que ele está em vaso em peta, ok? O jogo nós pode pegar mais aqui. Isso é muito bom para você testar os jogos, se quiser estar lá depois. Você que tem console, o Xbox One, não tem condição de pegar em nova geração. Você que tem Xbox Series S e tem pouco espaço no HD, você que está em um jogo, o jogo é muito grande. Você pode jogar em via nuvem, caso a gente esteja no catálogo de via nuvem. Muito bom, galera. Vamos botar aqui um jogo aqui. Bota um jogo pesadão. Vamos ver se vai rodar de boa. Tem beta, né? Talvez tenha algum problema, algum delizinho. Vou botar um Halo aqui. Halo Infinite, que é o mais atual e bem pesado. Vou botar aqui. Cloud Game, como você pode ver, está em beta, fase beta. E isso é muito, muito, muito bom para todos, pessoal, do console Xbox. Você também pode jogar pelo celular, tablet, PC. Só xCloud, nem tem o PC da NASA. Só tem o PC da Xuxa aí que roda de boa. E está rodando de boa. Vou botar aqui de qualquer jeito mesmo, só para sincronizando os dados do Halo Infinite. Vou botar aqui rapidinho, para continuar, né? Eu tinha ele instalado, né? Está muito, muito rápido. Um jogo de streaming, né? Está bem fluido, mano. Cara, você não vai ser aquela coisa 100% certa, assim. Como se estivesse jogando direto no console. Tipo, um levezinho delayzinho, né? Mas é mínimo. Está em beta ainda, né? Vai melhorar bastante. Gráfico. Você botar TV em 4K, essas coisas. Eu não vou funcionar em 4K ainda, né? Talvez mais para o futuro aí. Tá, mas... No começo, mano. No começo, isso aqui está muito, muito, muito bom, mano. Você vai jogar de Battlefield Online aí, PX Cloud. Está muito bom, a fluidez. Estava a jogar, mano. Está bem fluido. Ai, Ju, ei. Você pode ver aqui, quer ver? Eu vou botar para o menu do jogo, ó. Botei para o menu do jogo. Ah, posso executar o app direto de novo, ó. Vai executar, vai continuar lá onde você parou. Está vendo? Vai continuar lá onde você parou. Ah, vou executar outro jogo. Vamos fazer um teste agora com outro jogo. Certo? Um outro jogo aqui no X Cloud. E depois eu vou voltar para o Halo. Vamos ver se vai ter o Quick Resume, né? Vamos lá, então. Vamos executar outro jogo aqui. Outro jogo pesado. Vamos ver aqui. Vamos botar um Doom Eterno. Resumo que eu estava via X Cloud aqui. Vamos lá. Fazer um teste aqui, baroto. Vamos ver se o Quick Resume vai funcionar de boa. Fazer um teste com dois jogos, né? Jogo muito bom esse jogo aqui, velho. Zerei. Recolonizar os dados aqui. Battle Mod. Show, galera. Deixa o likezão aí. Compartilhe o vídeo com vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Comentem, galerinha, o que vocês estão achando aí do X Cloud aí, caso vocês ainda não saibam. Se vocês vão começar a usar agora. Comentem aí o que vocês estão achando. Vou também deixar fixado aí minha game tag, essas coisas, nos comentários. Platform Stream. Tem tanto tempo que não é do Doom Eterno, velho. Tem várias coisas para adicionar no jogo. E vai aparecer tantos pra caraca aqui. Campanha, beleza? Vamos entrar na campanha aqui. Vou botar aqui e continuar o jogo. O Poespadre já carregaram o jogo. Vamos dar uma rodada de boa. Vamos lá. Olha, não é isso. Esqueça o foco. Só que... Seja. 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 Vamos ver aqui se o rei vai voltar mesmo para o lugar que parou, não funcionou, então testando tipo click resume, talvez vai voltar primeiro, não está carregando né, não. Então a questão de click resume não está funcionando no xCloud, pensei que ia continuar acho que parou, então se eu executar o Doom aqui agora não vai funcionar, quer ver? Talvez mais para frente funcione, não sei se vai ter esse sistema de click resume no xCloud, infelizmente isso ainda está em beta, beleza? Mas isso é muito, muito, muito bom galera, isso é muito bom para você testar os jogos, testar jogo, é você que tem Xbox antigo, Xbox Series que tem menos memória etc, isso é muito bom mesmo mano, muito bom mesmo. Vamos entrar aqui no EA Play, tem uns jogos também aqui, tem? Vou clicar no click resume, click resume não, tem alguns aqui né, no... Acho que o Battlefield está galerinha, só vai aparecer para mim aqui porque eu tenho instalado, mas testem para vocês verem, tipo aqui ó Dead Space, você clica aqui em Dead Space e bota para executar ó, Xbox 360, já já deve adicionar todos os catálogos né, espero que tenha adicionado todos os catálogos, por enquanto está em beta, vai ser muito bom, e isso é muito bom mesmo, Microsoft está tirando muita onda, Bom, está funcionando aí ó, via nuvem aí, Dead Space, Xbox clássico, clássico não, Xbox 360. Então galerita, carrega os meus dados, você que salve do jogo? Está muito, muito mal levando. Uma coisa muito boa. Informações do Xbox 360. Informações do Xbox 360. Muitas coisas né, que tem no 360 que eu tenho, tem muito tempo que eu não instalo, mexo nele né, direto do console né. Lembrando galera, para você começar a usar os jogos via nuvem, recomendo você não usar, para deixar alguma coisa instalando, baixando, atualizando, essas coisas, deu? Não dá não não, acho que mais focar na internet, tipo abaixando ou atualizando, acho que automaticamente ele também interrompe a instalação ou atualização de alguma coisa. Como você pode ver ainda funcionando aí, então. Então forte abraço todo aí galera, fique todo mundo com Deus, lembrando que você vê os jogos aí, que você pode ver tem o nome do jogo, e do lado direito aí tem uma nuvezinha, esses são os jogos que estão funcionando via xCloud, beleza? Então forte abraço a todos, fique todo mundo com Deus, valeu, até o próximo vídeo, comentem o que vocês acharam aí do vídeo. E quem quer saber se quer Xbox Live e minha Game Tag eu vou deixar tudo fixado nos comentários, e link para a plataforma de streaming também tudo fixado, beleza? Valeu, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí